Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo, obrigado sempre pelos comentários e tudo mais. Hoje eu vou mostrar uma nova tecnologia que a Nikon apresentou esses dias atrás, que é uma tecnologia nova para a fabricação de lentes, para fabricar a curvatura da lente e essas coisas assim. É um... eles chamam isso aqui, está nesse site aqui, Fotosini, e se chama Nikon Optia Lens Technology. E é uma nova forma de se fabricar as lentes. A Nikon é uma das poucas fabricantes desse tipo de máquina aqui, que são esses IC Steppers aqui, né? Que ele faz circuitos integrados, esses microchips e wafers e coisas assim, né? E a Nikon é uma das fabricantes desse tipo de máquina, que é para produzir esse tipo de chip. E essa tecnologia foi desenvolvida para esse tipo de máquina aqui, que como ele tem uma... A forma de se fazer esses chips é muito parecido com a forma fotográfica, né? Da litografia, né? E também se chama fotolitografia, esse negócio aqui da fabricação dos chips. E ele precisa de uma projeção ali dessas linhas do circuito impresso, para que tenha essa reação, né? Emulsão também desse wafer, né? E depois é revelado, e aí essas linhas onde aparecem, são onde as linhas do circuito impresso vão ficar, né? E essas linhas têm que ser precisas e são microscópicas, né? São na escala nono, né? Então a lente precisa ter essa projeção, assim, muito precisa dessas linhas, para poder fazer com uma precisão extrema, ali, assim, essas linhas do circuito impresso. Então essa tecnologia foi desenvolvida para esse tipo de máquina e agora ele foi introduzida para as lentes das câmeras. A primeira, assim, né? A que elas apresentaram é essa 32mm 1x1.2, desse tipo N também, que foi feita com esse tipo de tecnologia, né? Que ele usa uma projeção de imagens, né? Que eles não explicam exatamente como é, né? Mas tem aqui, assim, ele faz essa Total Image Analyzer aqui, que é uma análise total da imagem. E ele corrige todas as aberrações cromáticas que possam aparecer, que a lente possa criar. Então ele já vai corrigindo no desenho da lente, ali, para fazer com que essa lente tenha o mínimo possível, ali, de aberração cromática. E provavelmente tenha nada de aberração cromática, porque esse tipo de tecnologia, né? Ele precisa ser extremamente precisa, né? E em todos os cantos, né? Principalmente em todos esses cantos da fotografia, como aparece aqui, 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 né? Esses são os piores lugares onde a aberração cromática aparece com mais facilidade. E esse tipo de tecnologia serve para corrigir esse tipo de aberração cromática na fabricação de uma lente, no desenho dessa lente, né? Então, por essa simulação, eles já sabem onde vai ter a aberração e já essa máquina, essa tecnologia, né? Que é o software e o hardware, já corrigem automaticamente, provavelmente, lá, não sei como exatamente, eles não explicam exatamente, né? Mas ele faz com que a lente saia muito melhor fabricada. Então, a Nikon diz aí que essa tecnologia vai fazer com que as lentes tenham uma qualidade, assim, diz ela que nunca visto antes, né? Então, vamos esperar para ver os primeiros testes com essas lentes aí, né? Essa é a primeira para esse tipo de Nikon V, que é a mirrorless, e logo vai começar a aparecer para as DSLR também, né? E essa já está à venda aqui no, onde ele está, aqui na Amazon, e está aqui, ó, 699,99 libras. Isso deve estar próximo de mil dólares, né? Então, não vai ser barato, mas diz a Nikon que vai valer cada centavo, né? Porque diz que a aberração cromática anula, né? Então, vamos ver os primeiros testes e depois a gente vê como é que vai sair, né? Tem um outro vídeo também, que é da Canon, que a Canon também investe há muito tempo nesse sensor full frame aqui, que capta à noite, né? E eles lançaram esse novo vídeo aqui, mostrando uma filmagem à noite, de vagalumes, né? Existe uma floresta de vagalumes no Japão, que é famosa, e eles fizeram essa filmagem noturna ali, e como dá para ver aí, né? Nossa, capta como se fosse final da tarde, né? Numa DSLR, e isso diz que é totalmente no escuro, né? E um sensor desse aqui, para nós, assim, é uma coisa bastante interessante, porque a gente pode explorar muitas outras coisas, né? Que a gente não consegue ver hoje em dia, por exemplo, no fundo do mar, né? A gente não sabe o que tem lá dentro, porque as câmaras que conseguem chegar lá embaixo, elas precisam das luzes, né? Se não tiver a luz, ela não enxerga nada, né? É um breu total, e precisa do submarino, e como precisa da luz, ele tem uma visão, um alcance de visão muito limitada. Então, um sensor desse tipo aqui, não poderia, dentro de uma caixa que resistisse a pressão do mar ali, né? Que é uma pressão altíssima, poderia grudar numa baleia e deixar ela ir embora ali, e colocar um, não sei se um transmissor ali, que transmitisse ao vivo ali para nós, né? A vista do fundo do mar ali por uma baleia, né? Que seria bastante interessante, né? Não sei se daria certo, mas já é uma chance de se tentar fazer isso, né? Sem fazer com que a baleia sofra, né? Uma coisa simples, levinha, e que não atrapalhe nada no nado dela, né? Lógio, né? E para terminar as nossas notícias hoje, eu vou colocar uma notícia aqui que saiu na British Journal of Photography, né? Que é um dos mais importantes jornais de fotografias do mundo hoje em dia, né? E ela diz aqui que a corte francesa, ela retirou os livros desse fotógrafo Jean Morvan, que ele fez, ele acompanhou a vida das gangues na França, né? Durante décadas, e lançou esse livro. E um dos membros da gangue, que tinha 17 anos, que é esse aqui, hoje ele tem 43 anos e processou o fotógrafo, dizendo que ele não tinha dado a autorização de uso da imagem. E ele ganhou, além de ter que retirar os livros das livrarias, ele ainda ganhou o direito da imagem dele, né? A imagem do fotografado, a corte deu os direitos ao fotografado e tirou do fotógrafo. Então, isso é um alerta, né? Para que quem vai lançar um livro, ou quem pensa em lançar um livro um dia, é muito importante que você tenha a assinatura dele, numa permissão de que ele te permita usar a imagem dele num livro, né? E que tenha lá a forma de negociação lá do que você vai pagar para ele ou não, tem que estar explícito nesse contrato, né? De uso da imagem da pessoa, né? E ele diz aqui, né? Que agora, como a corte deu o ganho de causa para o fotografado, né? Então, tem 250 pessoas que podem vir processar, vir a processar esse fotógrafo e a editora, porque eles não fizeram, não tiveram o cuidado de fazer todo esse registro, de fazer um contrato com os fotografados aqui com o direito de uso da imagem, né? E agora ele vai ter que retirar e teve uma multa de 5 mil euros, né? E nessa mesma matéria ele tem outro fotógrafo aqui também que passou pelo mesmo problema, né? Que foi processado e vai ter que tirar agora o livro das prateleiras, né? Então, isso é um alerta mesmo para que a gente tome bastante cuidado com o uso da imagem de outras pessoas, né? Principalmente quando a gente ganha em cima disso, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado para não prejudicar as outras pessoas também E a gente ter essa tranquilidade de poder fazer um lançamento, assim, sossegado, né? Sem ter que lutar na justiça depois Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Clique no gostei se você gostou, compartilhe, favorite e comente também Muito obrigado e até a próxima aula Clique no gostei